E aí, galera, beleza? Lipe Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje vamos trazer o vídeo da MTZ-556, que teve um mega buff na última atualização. Essa arma ficou bastante competitiva pra longas distâncias. Lembrando, não use essa arma de muito perto, porque você vai perder contra as SMGs. A partir do que eu vou trazer em específico, eu perdi um X1 muito importante, porque era o X1 contra um SMG. Mas pra média e longa distância, essa daqui vai ser uma das melhores ARs atualmente. A classe que eu joguei no vídeo de hoje vai ser com os trambores de 50, a lente de sua preferência, o cano longo Drift é pesado, com o silenciador VT-7, com a empunhadura Bruant Support. Essa arma é boa porque ela é muito pouco recuo, você consegue utilizar tranquilamente o silenciador, vai te dar muito bullet veloz, 800 de bullet veloz, e você vai ter uma arma super na mão. Usei a RAM 9 como SMG, e tá aqui a classe da MTZ-556. Teja essa classe, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Dito todos os recadinhos, vamos conferir a partida. Inimigo chegando na A.O. Solicitando reconhecimento aqui. Tem uma caixa de armamento chegando. O gás tá chegando, avança pra zona segura. O gás tá morrendo. E aí O gás tá chegando. A, o gás tá chegando. Tchau, tchau. 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 Todos os alvos da caçada já eram. Boa. Soldado inimigo chegando. Gás a caminho. Tchau. 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 Base secreta limpa, área assegurada Vai me deixar surto desse jeito Aqui em cima vou comprar um Vant Tô jogando um pouco calado, mano, isso vai ficar um pouco mais concentrado Aproveitar aqui na live eu passo o dia falando Tá ligado? Cuidado, Vant tá indo da A.O. O lugar tá perto de você, zona segura é realocada Não tem mais ninguém lutando no Gulag Entrega de armamento seguindo pra aí Vai ficar ali em cima Cuidado, Vant tá indo da A.O. Vant tá indo da A.O. Vant tá indo da A.O. É essa, mano Vocês estão no top 10, continuem na pressão Castigando na sua área Castigando na sua área Castigando na sua área Castigando na sua área O que é isso? Gás chegando, marcando nova zona segura Você tá perdendo o terreno, agiliza! Tinha menos de 5 ainda vivos Quem sabe da próxima, o inimigo levou essa Faz a gente mais vida Equipe Tchau! Tchau!